Olá pessoal, tudo bem? Como vocês viram no título do vídeo, nós descobrimos o sexo do nosso bebê E antes da gente revelar pra vocês o sexo, nós vamos contar como foi um pouco o ultrassom O ultrassom foi tudo bacana Foi eu, foi a mãe dela, os irmãos dela também Foi muito legal, acabamos chorando bastante na descoberta As medidas deu tudo certo, a medida da cabeça, das perninhas Tá na base aí de 20.7 centímetros e com peso de 287 gramas Os batimentos cardíacos deu 150 por minuto Coração valente, batendo forte Então agora vocês vão ficar um pouco assistindo o ultrassom E aí lá vai revelar o sexo e depois a gente volta pra comentar Bota um pouco mais Música 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 E aí, conseguiram entender o que o médico falou? É a Isadora É a Isadora Minha princesinha está chegando, hein? Pois é, gente, como a gente queria muito, a Isadora está a caminho Logo mais Eu e Boris queria muito, não que se viesse um menino nós não ficaríamos felizes, mas a gente queria muito uma menina Desde sempre, a Isadora foi o primeiro nome que a gente escolheu, de menino foi mais difícil Tanto é que de menino a gente tinha um, mas ainda não era uma coisa que tocava nosso coração, mas... É verdade A Isadora foi a Isadora foi desde antes da gente engravidar, a gente já tinha um nome, já queria muito, então a gente ficou muito, muito feliz que vem a nossa princesa aí E cá pra nós, esse nome é lindo, né? Isadora é um nome forte É, pois é, e ela significa a deusa da fertilidade, né, Isadora? Então, mais do que muito bem colocado, né? Porque é um ano aí tentando, então ela veio realmente na hora certa e o significado também muito... Muito belo, muito forte É... Então é isso É isso aí, pessoal, né? Estamos muito felizes pela descoberta, espero que vocês também tenham gostado e curtam bastante os vídeos daqui pra frente E a Isadora vai ser muito bem comentada daqui pra frente É, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal, quem ainda não é inscrito, tá? Muito obrigado, tchau, tchau E até o próximo E até o próximo E a Isadora vai se inscrever aqui no canal, quem ainda não é inscrito, tá? Ah, nossa punga